Fernando Pimenta conquistou a prata na prova de capa 1.000 metros dos europeus de Munique. O canoista português chegou às 120 medalhas. Esta é a crónica de uma medalha anunciada. Nesta distância, 1.000 metros, a preferida de Fernando Pimenta, o português está lá sempre, na linha da frente para ganhar, ou muito perto disso. Desta vez, não veio ouro, mas o segundo lugar garantiu ao canoista de Ponta de Lima à prata, em um número bem redondinho de medalhas em grandes competições. Hoje foi literalmente ao limite, sabia que tinha que tentar fazer uma prova um pouco mais rápida desde o início, tentar puxar e colocar um ritmo bastante forte. Foi isso que eu fiz, como é óbvio, já começo a causar cansaço dos dias anteriores, mesmo também, como eu referi ontem, do Campeonato do Mundo, que foi há pouco tempo, onde também fiz quatro competições diferentes. E pronto, isto, não há nenhuma máquina. Felizmente consegui a medalha de prata, é a número 120, já cheguei a um número mais redondo. Como habitualmente, Pimenta saiu na frente da prova e depois teve de lidar com a pressão de Balintz Copaz. O húngaro, campeão olímpico e uma espécie de pedra no sapato do canoista português, passou para a frente a 300 metros do final e garantiu a vitória. Agora é tentar recuperar, sem dúvida que esta prova foi mesmo muito dura. Nos metros finais, já só pensava quase não deixar fugir para a ganha da mão, porque estava completamente estourado, completamente desgastado. Dei o meu melhor. Desta vez posso dizer que dei tudo aquilo que tinha e pronto, consegui a medalha de prata e mais uma vez subir ao pódio, sem dúvida que essa é muito especial. Depois do bronze, em capa 1, 500 metros e esta prata em capa 1, 1000, Fernando Pimenta tem ainda mais duas finais pela frente nestes campeonatos europeus que terminam este domingo em Munique e quem sabe chegar às 122 medalhas.